O nosso hotel é fantástico aqui em Los Angeles, ele passa uma programação em japonês, olha que legal Pra que você precisa saber mais? E não, a outra TV tá passando o que? Programação em japonês E a atendente é o que? Japonesa, exatamente A gente não tá acompanhando, mas assim, já deu problema no aluguel do carro, ó Deu problema em tudo, a gente finalmente conseguiu tomar banho, agora vai sair pra almoçar Aqui, gente, é a Carol, sim, a Mia, que quer aparecer em todos os snapchats, né querida? E a Carol Bom, gente, vocês não sabem, mas eu tirei umas fériasinhas e vim com as meninas pra Los Angeles E estamos vivendo altas aventuras e confusão Já teve tiro porrada e segura que vai ter muito snap da viagem, gente, sim Não, eu tô rica, tô fodida mesmo, porque o dólar é 4 reais eu tomei bem no meio do meu cu Mas fazer o que? A gente tá tão legal que a gente não conseguiu sair do carro ainda Porque a gente tá há 10 minutos tentando estacionar o carro nessa porra de estacionamento Gente, cara, Los Angeles é lindo, olha só Como vocês podem ver, caralho, que lugar maravilhoso, né, gente? Uh, todo mundo quer ver Estão fazendo um rolê bem típico, comendo docinhos, uma grama Gente, sabe só, saca isso, saca isso Tá tão depressivo isso aqui, gente Ó, chorando, chorando Último snap do dia, com 1% de bateria A gente tá num barzinho bem legal Bem, bem, bem legal A gente vai tomar uma cerveja agora Maturidade, a gente veio por aqui Com este lindo band-aid do Darth Vader Que a Mia comprou e eu acabei de cortar meu dedo Estou utilizando A Carol disse que eu tenho que contar o porquê Porque, assim, a gente comprou uma cerveja Que não é daquelas que abre face, precisa de um abrido E a gente não tinha Aí eu tentei improvisar um com o meu cortador de unha que eu comprei Olha que romântico Quem vai dormir comigo? E lá está a Carolina, hein? Gente, o menu pra pedir comida no hotel é, adivinha em quê? Isso mesmo Em japonês Como que se pede comida? Bom dia, amigos Ah, lá vai a Mia, dá uma de... A gente acabou de acordar aqui em Los Angeles São nove e quinze Nove e quinze, aí no Brasil já deve ser quase uma e quinze, uma e meia E hoje o nosso rolê é pra pra... A gente não vai pra praia nem no Brasil Não, também não vou na praia aqui A gente só vai dar um rolê porque tem umas feirinhas muito legais E como aqui é final de semana Então por isso que a gente vai lá E a compra do mês Que a gente fez ontem E isso aqui é o que a Mia trouxe de comida do Brasil Que ela vai levar pra amiga dela Eu precisava muito mostrar pra vocês Gente, a gente chegou em Santa Mônica agora E aqui é muito legal, muito legal Olha só a porra dessa vista Essa ali é a testa da Carol Olha só que legal A gente acabou de chegar aqui no parquinho Vamos ver se eu vou conseguir brincar com alguma coisa, né gente? Vocês sabem que eu sou meio cagona Mas vamos lá, né? E aí Obrigado.